Música São moedas antigas, algumas do tempo do Império Romano. Placídio Marçal coleciona estas raridades desde a infância. O avô iniciou o hobby, depois o pai e agora ele repassa para os filhos. Uma paixão de gerações. Até agora ele conseguiu quase 15 mil moedas e cédulas e tem 2 mil diferentes. Mas quem pensa que é somente juntar estas antiguidades está enganado. Placídio é o numismata, pessoa que estuda a parte histórica, artística e econômica das cédulas e moedas. É uma verdadeira dedicação. Para adquiri-las, ele faz parte de grupos e é cadastrado no Banco Central e da Moeda. Assim é avisado sobre determinada edição. As moedas e as cédulas precisam de cuidados especiais e os detalhes são minuciosamente observados pelo colecionador para não pegar dinheiro falso. A coleção surgiu do seguinte fato de começar a juntar. Começa a juntar um, pega outro, pega outro. O pai, um parente fala que tem moeda, a gente doa para a gente, passa. E a coleção vai aumentando, assim, de cada pessoa da família colaborando, ou cada amigo colaborando, assim, vai se montando uma coleção. Uma coleção começa com poucas peças, mas ela chega num valor até que razoável de moedas. Hoje você tem quase 15 mil moedas aqui, cédulas, de vários países aqui do Brasil. Qual foi a mais difícil para você conseguir, assim, adquirir? A mais difícil que eu consegui foi uma moeda de 2 mil reais de 1967. Na verdade, eu considero ela como se fosse um presente, porque o valor dela real o cara não me cobrou. O cara me cobrou um valor simbólico por ela e eu considerei como presente ter pago aquele valor para ele. Então, essa moeda de 2 mil reais de 1867 foi um presente e foi a mais procurada minha. Eu vi que tem um álbum ali de cruzeiro que estava difícil. Eu tenho que fechar um álbum do real, que falta a moeda de um real da EFINGE, normal, que foi do ano 2016. Faltam algumas moedas dos planos infracionários, né? E tem algumas moedas que me faltam do blister da Madeira Olímpica, que eu estou... O blister de outras Madeiras Olímpicas que eu estou completando ainda. E os sachês, né? Que são pacotes com 50 moedas de cada um, que eu também estou providenciando e tentando montar essa coleção. Placídio possui moedas de 67 países, umas com edições limitadas. Alguns álbuns, como estes, ainda estão incompletos e a busca pelas preciosidades não para. Esta coleção das Olimpíadas Rio 2016 foi adquirida com muita dedicação. Uma curiosidade, se a moeda ou cédula nunca foram tocadas, tornam-se raras e mais caras. O colecionador fica preocupado com o destino das moedas. Cada dia que passa, elas somem do mercado e o cartão de crédito ganha espaço. Nós, no Mismat, estamos muito preocupados. A gente não gosta de moedinha em casa. A gente acha que o pessoal tem que pegar a moedinha e colocar para circular. Não é ruim você guardar a moeda, mas eu guardo aquela moeda especial. Separa uma só e se todo mês você pegar e colocar o dinheiro na poupança do cofinho, você está ganhando juros, não perdendo dinheiro. Quem guarda hoje moeda circulante em casa está perdendo dinheiro. Então, como no Mismat, eu queria muito que o pessoal colocasse elas para rodar.